Fala galera, aqui é o Vane, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem muita novidade, mas vou lembrando pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. E hoje no servidor brasileiro chegou o FreeFaz Bruxão, que já é o evento de Halloween aqui do jogo. É, realmente vai estar acontecendo algumas coisas e aí a gente tem aqui galera, um evento aqui de percorrer metros, ó, você percorrendo 9 mil metros vai receber a música temática Dia de los Muertos. A do Halloween não existe, tá galera, a do Halloween vai chegar na próxima atualização, é, no dia 31, no dia da atualização vai chegar a música de Halloween, só que eu não sei se a Garena vai trazer pra gente aqui. Mas também temos o conjunto Amuleto Transcendental da mesma temática que vai estar chegando de graça, na verdade já chegou né, de graça, a gente só tem que fazer missões diariamente, que as missões é muito simples galera, é só jogar partidas. Então jogando partidas todos os dias você vai juntando tokens pra coletar as partes do conjunto. E vai durar até o dia 19 do 11, então vai durar bastante tempo e a gente vai conseguir coletar. Provavelmente vão chegar outras coisas e eu vou estar mostrando pra vocês o calendário Latam, que pode ser que pra gente chegue mais ou menos igual. E aqui está o calendário Latam galera, eles vão trazer o conjunto feminino também aí de graça pra eles. Pra eles vai ser literalmente o evento Dia de los Muertos né, então fica certinho. Pra gente eles colocam como Halloween, como é uma temática parecida né, Mas olha, tem a música, tem o conjunto, aí vai ter outras coisas como caixa de loot, pintura facial, vai ter skin de pet, vai ter também um paraquedas ali como vocês olharam. E também tem uma coisa nova que é um pacote de voz que eles vão receber no servidor Latam né, eu falei pra gente, mas é no servidor Latam. Um pacote de voz que você pode utilizar nas partidas, que é bem legal. Agora a Garena vai trazer isso na atualização tá. Então é no dia da atualização que vai chegar novos pacotes de voz. Tem de Natal, tem uns pacotes de voz aí de influenciadores, entre outras coisas assim. Vai ser bem interessante. Mas assim, pode ser que pra gente não chegue essas coisas né, mas como é, vai chegar mais ou menos o mesmo evento que o do servidor Latam, eu acredito que vai ser igual. Conjunto sorriso decomposto, não foi o erro o conjunto que tá lá no token royale. A Garena já avisou que sim, foi mudado de última hora. E aí agora a gente não tem uma data específica pra esse conjunto. O motivo deles terem mudado, eu já não sei galera, mas realmente foi mudado. E aí a gente vai ter que esperar pra ver quando esse conjunto vai vir. Teve um servidor que já confirmou todos os personagens que mudaram na atualização. Tivemos aí 13 personagens mudados. Eu já fiz um vídeo com todas as mudanças pra vocês, vai tá aqui no card. E pra me avisar aqui vocês, os que eu achei melhor pra você tá conferindo, é a Nikita, o Joseph, o Jai e a Suzy, são os 4 personagens que tiveram as habilidades reformuladas. Então, eu acho que vale mais a pena conferir esses. Agora o resto foi buffs e nerfs. E foram confirmados outros 2 personagens que não tinham sido confirmados antes que iam ter mudanças, que é o Nairi e a Iris. O Nairi, ele vai levar um nerf, só que a gente não sabe que nerf vai ser. No servidor avançado a gente não tem mudança alguma no personagem, e não dá nem pra testar ele. Mas a Iris a gente sabe, galera, que não foi uma grande mudança, mas foi um buff, galera. A personagem Suzy, ela afetava 3 paredes de gel, que dá pra atravessar os tiros na parede de gel, né? Dá pra atravessar em 3. Agora, o máximo de paredes de gel é 5, então aumentou 2 paredes de gel a mais que ela pode tá afetando. Enquanto estamos tendo o evento de Halloween, olha, alguns servidores já vão começar um evento a partir da nova atualização. Na verdade, a partir do dia 27 desse mês agora, que é antes da atualização ainda, que é o evento de Wally, que é um evento das luzes, que acontece em alguns servidores aí, mais pro servidor da Índia, Bangladesh, mais ou menos esses países, que eles vão tá trazendo essas duas skins que tão aí na tela pra vocês, são skins novas, e essas skins estarão chegando lá pra eles no evento. Acho que vai ter skin grátis, vai ter várias coisas, galera. Depois eu mostro a temática pra vocês, é que ainda não dá pra ver, né? Porque os itens estão no servidor avançado. Mas só pra vocês saberem mesmo que eles estão tendo já eventos novos, hein? De temáticas novas. Bem que a Garena poderia fazer uma temática pro Brasil, né? Tá faltando. Eu acho que seria bem interessante, eu gostaria de ter, né? Eu não falo carnaval, né? Porque a carnaval já teve. Falo alguma outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa que seja do Brasil também. Bom, o que mais que a gente tem? Ah, a gente tem sobre as guildas, galera. Um servidor, ele tava confirmando algumas coisas das guildas, né? Nova guilda 2.0, que vai tá chegando a partir do dia 31 já. Então, a partir do dia 31, as guildas 2.0 vai chegar. E aí, eles já estavam falando algumas coisas, né? Que vão ter missões, treinamentos, vão ter recompensas boas, né? Que são o bandeirão 2.0, né? Vai ser uma das... A principal recompensa, né? Dessa guilda 2.0 vai ser o bandeirão. E uma coisa muito interessante também, que é verificação de guilda. Parece que algumas guildas vão receber verificados, galera. Parece que não é verificado na conta da pessoa em si, mas da guilda. Então, lá na guerra de guildas, parece que as 15 melhores guildas vão receber um verificado na sua guilda. Que legal, né? Guildas verificadas aí no jogo. É uma coisa interessante. Eu vi algumas pessoas comentando já, mas estavam comentando que seria uma verificação da conta da pessoa. Mas, na verdade, é na guilda da pessoa, entendeu? Então, essa daí é a diferença da verificação aí dos influenciadores. Aí, teriam guildas verificadas, que no caso, seriam guildas... As melhores guildas, né? No caso. Mas, enfim. Eu não sei como vai funcionar aqui no Brasil. Lembrando que foi do servidor gringo. E, pelo que eu vi, galera, as guerras de guildas vão começar a partir do dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro é mais ou menos uns 10 dias depois da atualização. Então, mais ou menos, eu acho que é nessa data que a gente vai poder estar pegando o bandeirão 2.0. Agora, aonde vai estar esse bandeirão? Eu não sei se vai estar na troca da guilda ou se vai ser para as melhores equipes também. Tem essa, né? Pode ser que seja para as melhores equipes. Ou troca de tokens, que é o que eu estou esperando aí. Falando nisso, temos outras recompensas para vocês estarem conferindo das guildas. Agora, dá para ver, galera. Tem alguns veículos, né? Tem skin de moto. Tem skin do carro esportivo. Ou, do carro esportivo. Não, do jeep, né? Falei errado. Do jeep. Temos também uma mochila nova, que eu achei ela bem bonita, galera. Essa mochila. E, além disso, a gente também tem itens antigos. Lembra que eu falei para vocês que as guildas tinham itens antigos? Então, agora eu vou estar mostrando eles para vocês. Provavelmente, vocês já devem ter visto alguma vez na vida. Porque eles já estão há um bom tempo no jogo. Faz mais ou menos uns dois anos que eles foram adicionados. E aí, tem uma mochila também, da Guerra de Guildas. Tem skin de personagem, que na verdade é skin reciclada. E eu acredito que esses itens também estarão chegando para as guildas 2.0. Porque a temática nova, que eu acabei de mostrar para vocês, é exatamente as mesmas cores. É amarelo, é preto. Igualzinho esses outros itens antigos. Então, tudo segue a mesma paleta de cores e a mesma temática. Então, eu acredito que tudo vai chegar nessas guildas 2.0, inclusive o Bandeirão. Então, eu acredito que essas recompensas vão estar chegando a partir do dia 10, tá? Ou a partir da atualização mesmo, que é dia 31. Então, mais ou menos, eu acho que essa é a data. Ah, uma coisa a mais aqui para vocês é sobre um novo item angelical, que é esse emote, galera. Eu comentei sobre a calça angelical verde alguns dias atrás. E aí, eu falei para vocês, né, que a possível data dela ainda é esse ano. Então, é ou é mês que vem, ou é em dezembro. E aí, me perguntaram sobre o emote. O emote, galera, é a mesma coisa, porque o emote, ele chegou junto com a calça angelical verde. E todo servidor que trouxe a calça angelical verde, trouxe esse emote ao mesmo tempo. Então, é o que eu acho, galera. Quando chegar o calça angelical verde, vai chegar esse emote também. Mesmo sendo uma asa amarela, né, uma asa preta com amarelo. Eu acredito que é da mesma temática da calça angelical verde. E vai chegar junto com ela, tá? Então, quando chegar ela, é provável que chegue o emote também. Mas essas foram as novidades. Queria mais comentar aí sobre o calendário do Halloween. Também mais sobre esse bandeirão aí, que muita gente gosta dele, né? Muita gente quer. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino, pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.